Dessa vez, gente, deixa eu falar uma coisa Hoje, a gente vai, quando a gente vai, tipo, os quatro inscritos A gente vai fazer um compilado, 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 compilado O compilado, entendeu? Compilado, compilado E se eu não se inscrever, você tá errado, meu Você tá errado e acabou, acabou Porque você não se inscreveu, cara Isso mesmo, vai ter um compilado, até os quatro inscritos Isso mesmo Que vai ter também, tipo, vai ter alguns vídeos que pode ser do Homem-Aranha Tipo, vai ter vários vídeos Isso mesmo, vai ter vários vídeos Pode ser, tipo, shorts Um compilado Pode ter várias coisas, gente Entendeu? Então, eu vou ter vários vídeos